Marcos Mendes O comentário do Marcos Mendes Tá difícil, a dominar não presta As ontes vem cara e ninguém sabe Se não vai embora logo A Chinerai não tem motos Nas concessionárias pra venda Então só restam as binárias mesmo Marcos É um pensamento Que eu não vou tirar a sua razão não A maioria dos brasileiros fica num pensamento assim De tipo Estamos entregues, não temos opções Mas Deixa eu fazer um Um alinhamento Nesse seu raciocínio Nós temos boas opções de motos Obviamente que temos pouca competitividade Mas temos algumas boas opções De acordo com a proposta de cada um As binárias estão lá oferecendo Bons produtos, isso é verdade Mas vamos lá, a dominar Quando você diz que ela não presta Isso não é verdade, ela presta Todas as três motos da Abadiad Elas prestam A minha crítica é Da falta De informações da Abadiad Em relação a mudanças técnicas Na dominar 400 E alguns problemas que estão rolando Quando você diz que a dominar não presta Isso é uma opinião sua E eu respeito Mas é bastante equivocada As motos prestam sim Tanto a 160, 200 e a 400 Prestam Não são motos ruins Eu continuo afirmando aqui Mas Abadiad Brasil Está patinando A gente não Eu não entendi Por que que agora Vem moto da Índia com uma vela Sendo que eles não Informaram as pessoas Ué, não tem montadora? Eles não estão com a fábrica aqui Para agora? Por que que está Trazendo moto da Índia de novo? Por que que não foram informados As pessoas Não informaram as pessoas Dessas mudanças técnicas? Então quando a coisa começa a ficar estranha Eu paro E não recomendo E dou uma pausa Mas eu Discordo de você Quando você coloca aqui A dominar não presta Isso eu não concordo Aí você diz As ontes vêm cara E ninguém sabe Se vão embora logo Você falou que As ontes vêm cara Eu não vou questionar isso Porque é uma questão Do cara e barato Depende muito da pessoa Então Não discordo Aí quando você diz assim Não sabe se vai embora logo Mas a montadora tem As ontes A representação aqui Através da JTZ Tem um ano Eu acho que os caras Não vão se queimar Os caras tem Trinta anos de mercado O grupo Toledo Tem trinta anos de mercado E de fato Eles nunca tiraram Marcas do seu catálogo Isso é verdade A diretoria uma vez Falou com o meu Meu querido Alan Do canal Minha Moto E dizendo exatamente isso É uma retórica Mas é verdade Não é uma mentira Que eu estou dizendo É uma retórica Por que? Quando eles falam Nós nunca abandonamos Uma marca Isso é verdade Eles continuam com o Kinko Não tem moto atualizada Da Kinko Verdade Aí É uma retórica Por que eles não atualizaram Moto da Kinko A Kinko está lá Na geladeira Vocês entendem? Então Eles têm A marca Kinko São representantes Da marca Kinko Não saíram Da representação Continuam Oferecendo peças E serviços Das motos Kinko Vendidas Então Não foi embora A marca está Na geladeira As Onts Estão há um ano No mercado Eu entendo Que pelo próprio histórico Da JTZ JTA JToledo O que quer que seja Eles não vão Deixar as pessoas Que compraram Essas motos Na mão Porque eles têm histórico Realmente de compromisso Agora Com o produto Modelo da moto Aí sim Que eles podem Tirar um modelo Futuramente Mas a marca Sair do Brasil Eu duvido muito Tá Então esse é o meu ponto Quem comprar Um As Onts Não acredito Que a A JTZ JTA JToledo Vá tirar a marca Do Brasil Eu não acredito nisso Até porque a marca O produto é ótimo O produto é ótimo Dá pouca dor de cabeça Para eles Em relação A garantia É um produto Bem construído Agora Em relação A mudança De modelos Por exemplo Trouxeram sete modelos Eu Acredito Que no decorrer Dos anos Esses sete modelos Eles vão caindo Eles vão entender Que desses sete Quatro Não atendem As necessidades Dos brasileiros E fiquem só Com três Ou talvez Três Não atendam E eles fiquem com quatro E é isso Tá Eu acredito nisso Mas a marca Embora Não concordo Aí você diz A Shinerai Não tem motos Nas concessionárias Para venda Aí você que está falando Quais são as motos Tem moto para venda Tem bastante Inclusive a Shinerai Está em terceira posição Então Você não Foi muito infeliz Nesse seu comentário Porque Qual moto Tá cheio de moto Mas Qual a moto Qual o tipo de moto Que você quer E aí Quando ele diz Então só restam as binárias Aí você se contradiz Porque se você for Numa Honda agora Você não vai conseguir Comprar moto Nenhuma vista Talvez na Yamaha Você até consiga Porque na Yamaha Você ainda consegue Comprar vista Alguma moto Mas vai na Honda Tentar comprar Amanhã Balançando dinheiro Na frente deles Eles não vão lhe vender Você não vai receber a moto Aí sim Aí sim não tem moto Para vender Tá Tem bons produtos Tem A Honda e a Yamaha Têm ótimos produtos Bons não Ótimos Mas a gente tem Algumas Tem a Royal Entendeu Qual é o problema hoje Que tem bons produtos A Royal Qual o problema hoje Meu querido Marcos Que está aí questionando E eu não estou Desfazendo de você Não tá Marcos Eu estou simplesmente Fazendo um contraponto Mas Entendendo O seu comentário Como Como debate E tá valendo Cara Tá valendo Porque muitos brasileiros Pensam como você Não tô desqualificando Seu pensamento não Eu tô só fazendo Meu contraponto Mas Pra chegar ao ponto final Desse meu raciocínio É que hoje no Brasil Nós temos Práticas de mercado Absurdas E baixa concorrência E isso dá Essa sensação nossa De Estamos sozinhos É o que tem pra hoje Isso é bizarro Quando a gente tem um mercado Que a gente sofre Com práticas de mercado Bizarras E falta de concorrência De verdade Eu tô falando Concorrência de verdade A gente não tem concorrência De verdade A gente tem o protecionismo Nós somos um país Protecionista Que criam regras Lá na Zona Franca De Manaus E essas regras São tão restritivas Que fazem com que Outras marcas Não tragam seus produtos Pra cá É só atravessar É só atravessar A ponte da amizade Vai lá Paraguai O Ricardo Do canal Papo na moto Mostrou A Highness CB300 Highness Da Honda Mostrou Lá Marcão Ele falou Que fazendo a conversão Obviamente Paraguai 26 mil reais A moto Ela tem a mesma potência De uma Classic 350 Mesma potência Só que ela tem Um acabamento Melhor do que O da Royal Mas são motos Equivalentes 26 mil reais Lá no Paraguai Lá no Paraguai Se você atravessar A ponte da amizade Lá no Paraguai Você vai ter CF Moto 450 O lançamento Da CF Moto Você vai ter motos Que você nunca imagina Aqui no Brasil Mas por que Tio Chico Algumas marcas Que estão lá No Paraguai Eu estou falando Paraguai Porque é do lado Bem próximo mesmo Ou Argentina Que também é do lado Tanto Paraguai Quanto na Argentina Aí você pensa assim Pô Tio Chico Mas por que Que não está aqui no Brasil Porque algumas Dessas marcas Não atendem As regras De emissões De poluentes Do Brasil Que é o Promote Algumas dessas marcas Não seguem Tá E tem alguns produtos Que não se adequam Às leis de emissões De gases poluentes E ruído Tá São muito exigentes Aqui no Brasil Que faz parte Do protecionismo Galera Esse sistema Do Promote Ele é Parte integrante Do protecionismo Brasileiro Não é só Para salvar A bichinha Da floresta É para poder Afunilar E dificultar A vinda Dessas marcas Que tem produtos Bem mais baratos Ou marcas Que poderiam Chegar aqui Com a competitividade Porque tem Um custo De produção baixo Na Ásia E se trouxesse Essas motos importadas Ia quebrar as pernas De Honda E Amar Então Quando você Atravessa a fronteira Você vê a CF Moto Vendendo moto Aí você pensa assim Poxa Por que a CF Moto Não está aqui No Brasil Aí você vê A Benelli Benelli Galera Do grupo QJ Motor Benelli Excelente Vende Para caramba Lá na Europa E vende bem Tem produtos Aí motos De 500 700 cilindradas Motos excelentes Que seriam perfeitas Para o brasileiro Mas por que não vem Porque É muito Imposto É muita dificuldade Para essas empresas Se Se instalarem No Brasil Por causa Do protecionismo Então Aí quando Aí para fechar Normalmente Quando você vê O abuso Dessas montadoras Que cá estão É que É concessionária Praticando o ágio De 4 mil reais Que eu trouxe aqui Recentemente É concessionária Colocando você na fila E cobrando por isso E você não sabe Quando vai receber a moto E quanto vai pagar Ou seja Você fica na fila A preço futuro de moto Ou seja Quando a moto chegar A gente vai ver Quanto é que cobra você Mas os mil reais Vai garantir lugar na fila Tá Mas e qual a posição na fila Não sabemos Então é um país De absurdos É fila Ágil Venda sob demanda Sendo que isso A venda sob demanda Em momento algum Diminuiu o custo Para quem compra Porque em tese Quando você Quando a indústria Ela aplica Até algumas práticas Mais agressivas Do toyotismo Ou a venda E a venda sob demanda Eu não vou botar O Vou botar o I A venda sob demanda Em tese Isso é para diminuir Os custos da montadora E até melhorar O custo A ideia dessas montadoras É maximizar o lucro É maximizar o lucro O cliente que se dane Mas quando você tem Uma alta competitividade Essa venda sob demanda Ela acaba diminuindo O custo E fazendo com que A margem De lucro Seja mais bem Trabalhada Isso quer dizer o que Tio Chico Isso quer dizer Que você Consumidor Pode ter oportunidade De comprar motos Com um preço Mais interessante Porque quando Há competitividade Venda sob demanda E a margem De lucro Mais Que seja Mais bem Trabalhada Que tem uma margem Maior Para ser trabalhada Tanto para mais Quanto para menos Existe a possibilidade De cair preço Mas o que É aplicado Aqui no Brasil Tudo isso que eu falei Venda sob demanda Ágil Você comprar um veículo Não sabe quando vai receber E ainda quanto vai pagar Para esse futuro Então As montadoras Elas veem Um palco Muito fácil Um cenário Um teatro de operações Fácil Para poder trabalhar aqui E montar Na cabeça do brasileiro Porque o brasileiro Ele não tem educação financeira Ele não sabe se respeitar Ele não Ele não se impõe Ele aceita É o povo mais ansioso Do mundo Porque quer a moto na hora E aí quando chega na hora De se impor Ele não se impõe Então a montadora Ela sabe assim É certo Bota lá Que a gente vai vender Para caramba Bota logo um preço Lá em cima E se colar Colou Vamos botar um ágil Quando chega na ponta Na concessionária A concessionária Pensa assim Vamos botar um ágil De quatro mil reais Se colar Colou Se eles reclamarem A gente tira E fala Opa Ups I did it again Eu Não sabia Fui de novo Mas Eu não sabia Desculpa gente Foi mal Mas baixamos o preço Mas está tudo certo Baixou o preço Estamos de olho Mas é um saco isso É chato Então é por isso Que você fica com essa sensação Entendeu Marcos Tudo isso porque A gente vive num país Que as pessoas não sabem Se impor E reclama de quem Quem reclama Então é um saco Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma